Ok Yuri, tudo pronto. O que está acontecendo? Yuri? Yuri! Eu sabia que eu pudesse ir quieto. Caraca, no time super, olha aqui na 47. Sensacional cara, esse Homem-Aranha está igual cara, olha. Meu Deus. O prédio do Fisk, beleza. Fisk Tower. Caraca da pancadaria, comendo solta mano, comendo solta. Faça isso aí nossa. Eu jogo ou não? Não jogo. Ah deixa aqui, agora eu vou. Cinematic. Caraca cara, praticamente cinema. Caraca, tem muita gente cara. Desculpa de te romper, mas você não tem isso, amigo. O que está fazendo aqui? Ele vai perder o número. Ah, obrigado pela confiança Bruce, galera. Caraca, é tão demais cara. Caceta, não dá cara. É muita coisa. Caceta, peguei esse cara aqui sem querer. Tô metido, tô metido, tô metido, não estou gostando disso não. Toma, toma. Caceta, cara. Caceta, cara. Caceta, cara. Caceta, cara. Difícil cara, não é? É muito comando, muito rápido também. Tome! Toma! Cacete! Cacete o bicho ta pegando aqui, pior que eu vou andando pra trás aqui e ta... Mas ta maneiro, ta maneiríssimo o jogo cara! Pelo amor de deus! 6 metros Caraca, olha que cena! Caraca, olha que loucura! Ele vai no mundo pros túneis! Pelos dutos de ventilação! Que irado cara, irado! Que irado cara, irado! Ah, oi anime! O que é todo esse suco? Estou assistindo um filme de super herói! O que está acontecendo? Eu só queria saber que ainda estamos fazendo um filme de super herói! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou fazendo um filme de super herói! Tinha May Tinha May Ok, eu te amo! Eu te amo também! Homem da ação! Pancadaria estancando, Tinha May liga pra ver se ele vai chegar pra janta! Demein Event! Clear the area do fisketão! Que irá! Pauque, o próximo do próximo rumo! É que minha filha! Vão carruca! Vão carruca! Mas, pular! Vão carruca! Vão carruca! Vão carruca! Vão carruca! Vão carruca! Caraca, eu acho que eu vou morrer Morri, putz grilo, morri Caceta cara, não é tão simples assim não Pera aí, pera aí, de novo Vamos de volta Caraca, é difícil cara Pera aí Ok Pô, fui bem detalhado, caceta Como é que eu saio da mira, eu morri de novo Caraca, não estou lembrando, como é que eu saio da mira desse cara Pera aí, pera aí, deixa eu lembrar aqui Cacete, é difícil galera, é difícil É difícil, não é difícil Não é tão Pera aí Olha, eu dou a teia aqui para poder, só para poder, opa, mandei o carro para baixo Focus bar Focus bar, can we use, perform finish Tá, ok 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 Caraca Caraca Firmização show Caraca Vamos para o próximo! Por que eu não vou morrer? Opa! 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 Pô! Mandei! Agora mandei! Apanhei um pouco! Isso aqui? Ah é aqui! Ah! Entendi! Agora eu entendi esse negócio! Agora que eu entendi! Pera aí! Tem um jumento nesse negócio aqui! Muito bom cara! Vamos sair fora aqui! Colou um já! Um outro! Um outro! Não! Não tem outro não! Pera aí! Cria! É isso o apoio da tecnologia? Eu esqueci de meu passaporte! Espírito! Espírito! Não deixe ele perto da console! Pegá-o! Vá-o! Vá-o! Sem dúvidas! Sem dúvidas! O sistema ainda está currando! O que se tornou o pessoal da minha última vez? Ele me enredou! Ele me enredou! O que você gosta disso? Tem que acessar essa console antes de tudo ir embora! 10 segundos restaço! 5 segundos até o final! Vai-vai-vai-vai-vai-vai! Vamos ver como boa a sua segurança é! Ah, vocês esqueci do patch de novo colonel! O rei do crime! Wilson Fisk!